Briga de influenciadoras acaba enfacada. O Uber expõe falsidade entre passageiras na internet. Eu sou o Skill e você vai ver isso e muito mais aqui e agora. Mano, não repara essa picada de pernilongo que tá no meu rosto. Eu não sei como que um pernilongo consegue picar a minha cara e eu não percebo. Olha isso, cara, que ridículo. Enfim, o programa já vai começar com uma fofoca um pouco pesada, hein? A briga envolvendo duas digitais influencers que acabam enfacada. E mais uma vez, a briga é do pessoal lá de Recife. É o pessoalzinho que gosta de levar a briga da internet pra vida real, hein? Imagina se isso vira moda e o povo que eu faço vídeo começa a me dar facada na vida real. Aquele tal de Jão lá que eu fiz um vídeo falando dele sempre aparece nas festas que eu tô. A oportunidade ele tem. É porque ele é maluco, mano. Ele me cumprimenta assim. Aê, meu youtuber preferido. Aí ele me cumprimenta com o olhar de que quer me matar, tá ligado? O cara acha que tá num anime. Mas bom, pelo menos eu sou o youtuber preferido dele. Mas enfim, a influência que levou a facada lá, né? Vamos falar dela. E eu peguei essa fofoca no perfil do Digo, como sempre. Ô carinha fofoqueiro esse. Vamos ouvir primeiro o lado da Estila. Estila, sei lá como que fala o nome dela. A mulher que deu a facada, a babacona da história. Pra mim ela já tava toda errada. Independente do que ela for falar ou não, ela já tá toda errada, mano. Ela começou o dia lá no Instagram comentando sobre uma suposta briga que aconteceu envolvendo ela. Ela falou que não ia trazer isso a público, mas a outra postou primeiro. Então ela resolveu postar também. Então, minha gente, como vocês sabem que o que aconteceu, né? Que eu briguei com a menina. Quer dizer, meus seguidores não sabem, né? Eu briguei com uma pessoa, tá? Por isso que eu tinha postado aquilo. Na verdade eu só postei, minha gente, porque ela chegou na internet pra postar. Aí eu postei também, né? Mas se fosse por mim, eu não ia trazer esse assunto pra cá. Enfim, minha gente. Eu briguei com a menina, né? O vídeo que ela tá falando aí é esse vídeo que a Rapunzel postou no Instagram dela. Que brigou com ela. Então, já que ela postou no Instagram também, né? Então ela resolveu trazer a público também. Acho que justo, né? Mulher bonita não briga. Pois vem pagar de doida pra ver se eu não viro feio em dois segundos. Olha que coisa feia brigando em balada ainda. Cadê a postura dessas mulheres? Differenceadora ainda. Tinha que ter mais postura ainda. Na outra parte do pronunciamento dela, ela falou que a Rapunzel tava postando bastante indireta. E ela não suportava indireta. Tava vontade de quebrar o celular. O ódio dela é tanto que ela queria tacar o celular na parede. Nossa, como que ela é brava, gente? É, pior que ela é brava mesmo, porque deu facada na outra, né? Essa negra fica postando indireta pra mim aí no Instagram. E quem me conhece sabe. E eu sou estressada, bicha. Eu sou estressada. Eu não gosto de estar discutindo no Instagram, não. Ela usou. Ela usou quem me conhece sabe no pronunciamento dela. É isso aí. Ai, eu sou estressada assim mesmo. Quem me conhece sabe. Fica postando indireta no Instagram aí se eu não dou uma facada em você. Porque eu fico logo cheia de ódio. Cheia de ódio. Me dá vontade de quebrar meu celular quando eu tô discutindo com a... Nesse meio tempo que ela tava postando no pronunciamento dela, a Rapunzel postou uns stories falando que tava na praia. Aí Sheila descobriu qual era o endereço que ela tava na praia e foi atrás dela com a faca. E briga boa é briga que tem gravação de todo o acontecimento, né? Então olha aí o que aconteceu. Vem só, bony. Vem pra praia ali, boa viagem pra ver isso. Uma hora dessa. Existe isso. Onde é que é? Mano, na moral, que mulher maluca, mano. Eu espero que ela esteja na cadeia. Ela deu uma facada na mulher, cara. Eu espero que ela esteja lá na cadeia agora, gravando TikTok com outras presidiárias malucas. Que isso, mano? Que bagulho feio. Ela realmente tentou assassinar a menina por causa de briga de internet. Não era tão de internet também assim, né? Porque elas brigaram pessoalmente antes. Mas mesmo assim, mano. Que isso? Então ela foi levada para o hospital com um amigo dela que estava lá presente. Eles até questionaram, reclamaram do hospital, que estava demorando muito para atender ela. Mesmo ela perdendo sangue. É, o SUS, né? Mano, como assim? A pessoa perdendo sangue e eles nem aí, pô. Absurdo, parabéns, Upa. Então ela estava perdendo sangue e mesmo assim eles estavam demorando para atender ela. Mas depois disso tudo, ela foi atendida e passa bem agora. E ela ainda deu entrevista para a televisão local. Vamos ver a entrevista dela. Agora com a perna enfaixada, consegue chegar aqui? Minha filha, pronto. Está caminhando direitinho, mas graças a Deus. Foi uma facada na perna. A que ponto chegou? Detalha para a gente como que tudo aconteceu. Boa noite, Rapunzel. Boa noite. Foi o seguinte, eu estava com o meu amigo. A gente estava trabalhando. A gente foi gravar uns conteúdos na praia. E eu tinha postado, porque eu trabalho com internet, né? Ela simplesmente viu, tirou o print e perguntou onde que era esse lugar, que era a minha localização. Provavelmente alguém passou para ela onde que era o local. E ela chegou lá por trás, pelas minhas costas. E já começou a pôr o meu cabelo, já começou a dar f... O intuito dela era atingir meu rosto e meu tórax. Só que ela não conseguiu. Aí meu amigo segurou, conseguiu conter ela. Segurou a mão dela. E ela ainda conseguiu me dar uma f... aqui perto do joelho. Mano, olha isso que absurdo. Ela estava 100% na maldade. Ela queria até estragar o rosto dela. Cara, que mulher maluca, surtada. Porque ela não foi presa ainda. Pelo jeito, ela não foi presa ainda. Mas isso tudo serve de lição, né? Não fique postando no lugar exato onde você está, tá ligado? Ainda mais se for na rua, assim. Porque se for em um lugar fechado, pelo menos tem revista antes de entrar. A pessoa não vai entrar com uma faca. Ainda mais se tem uma maluca querendo te bater. Ou até te matar, né? Para de ficar postando sua localização exata, pelo amor de Deus. E a Rapunzel é bonitinha até, né, gente? Gente bonita assim não pode ficar levando facada, não. Não, que isso? Não, não, não. Olha o amigo dela lá atrás que salvou a vida dela. Que bonitinho também. Falecendo segurança dela. E o cara da pipoca querendo aparecer na televisão. Indo de fininho lá para trás. Sai daí, ô. O assunto é sério, cara. Pelo amor de Deus. Respeita a moça. Com ela postando depois no Insta. Tem amigos que te aproximam da presença de Deus. A doidinha que esfaqueou ela também queria aproximar ela de Deus. Então muito cuidado nas coisas que vocês desejam, hein? Pessoal, estou aqui no escritório, tá? Estou recebendo a influência Rapunzel, que foi vítima de um fato lamentável na Praia de Boa Viagem, né? Prejudicando o nosso turismo, inclusive. Ela foi alvo de uma tentativa de homicídio. Inclusive isso foi bastante noticiado, tá? Com uma perna bastante ferida. Com muito pouco, um bateu no martelo e um ferimento. E ela poderia ter vindo a óbito. Tá? Então, o que é que um advogado de crime na lista faz na situação dessa? Acompanha e exige celeridade das investigações. Tá? Vimos do DHPP. Já conversamos com as autoridades. A perícia está sendo concluída com celeridade. Iremos juntar, iremos conversar com o Ministério Público, como promotor de justiça, para oferecimento de denúncia por tentativa de homicídio. Tá bom? As pessoas precisam entender que não pode estar chegando com faca e tentando matar as pessoas, não. Existe ordem, tá bom? E iremos cobrar com muita veementa. É isso aí, cara gigante. Assim as coisas não vão ficar. Eu quero ver essa mulher na cadeia. Até porque realmente ela tentou matar a mulher. Isso daqui não é nem brincadeira nem nada. Ela tem que ser presa de verdade. Uma pessoa assim não pode conviver em sociedade de jeito nenhum, mano. Que isso? Queremos justiça para Rapunzel, tá bom? Até o momento dessa gravação não temos nenhuma atualização sobre o caso. Mas qualquer coisa eu venho aqui trazer para vocês, tá bom? Eu sei que vocês são bem curiosos. E só sabem das notícias aqui por mim. Então é isso, né? Eu tenho que trazer atualizações para vocês. Interrompemos a nossa programação porque a Temo é demais. Lá você encontra diversos produtos e bugigangas que você sempre quis por um preço muito mais acessível para você que é padrinho. Precisa de Power Bank para quando a luz do seu barra acabar você não ficar sem bateria no celular? Na Temo tem. Precisa de utensílios para deixar sua cozinha muito mais funcional? Na Temo tem. Não deixa para depois o que na Temos temo agora. Precisa de um presente super romântico para se desculpar com a sua namorada por ter ficado com a amiga dela na festa de Halloween da Patrícia? Na Temo tem. Mas só na Temo você encontra produtos com ótima qualidade e preço acessível. São tantas coisas que você vai ficar maluco querendo comprar tudo e estourar o limite do seu cartão. E na Temo tem todos os tipos de produtos eletrônicos, de saúde, artesanato, escritório, industrial, esportes, música, brinquedo, coisa para mulher, homem, criança e até mesmo papagaio. E na Temo eu comprei esse bastão de LED que deixa colorido qualquer ambiente que você colocar. Comprei também esse estabilizador de vídeo que até a sua avó com o parque você vai conseguir gravar. Comprei essa lanterninha que até no escuro você vai poder enxergar que só na Temo tem os melhores preços. E comprei essa linda placa neon que deixa qualquer ambiente muito estiloso. E comprei também esses umificadores de ar porque o ar de São Paulo não é um dos melhores. Por último eu comprei esse supermassageador pra minha véia que é toda quebrada. E como eu deixei pra comprar tudo isso na Temo eu economizei mais de mil reais. É sério, a Temo é demais. Usando o código DUNF6556 na hora de finalizar a sua compra você ganha descontos imperdíveis. DUNF6556 para descontos imperdíveis. Não se esqueça, hein. Então já vai baixando o aplicativo e enchendo o seu carrinho de compras enquanto você fica por dentro das fofocas super quentinhas pra vocês, tá bom? Ai, ai, que saudade de uma traiçãozinha sendo descoberta. Então está começando agora a hora da traição. Hora da traição, é a hora da traição com o esquilão. Hora da traição. Eu amo a hora da traição, mano. Só que dessa vez a traição é de amigas, o que é bem pior, né? A última pessoa que você vai esperar que vai te trair é sua amiga. Esse motorista de Uber estava levando três melhores amigas. Mas quando uma das amigas desembarcou, as outras duas começaram a falar muito mal dela. E Uber ficou muito mal com essa situação e resolveu gravar um TikTok expor nas duas falsas. É isso aí, cara. É isso que eu gosto, mano. Esse é o tipo de fofoca que eu gosto. Chega de falsidade nesse mundo. Acho que todos os Ubers deveriam expor as conversas que eles escutam nos Ubers. Devem escutar cada coisa, mano. Você é louco. Nossa, por mais Ubers fofoqueiros assim, sem ele essa Kailani não iria ficar sabendo nada disso. Ia continuar sendo amiga dessas falsiane. Então ela estava desabafando com as amigas. As amigas delas estavam acolhendo ela, sendo super amigas. Mas quando ela saiu do carro, elas começaram a meter o pau na Kailani, mano. Que isso? Que falsidade é essa? Elas só não esperavam que o super careque iria gravar um TikTok e expor elas duas. Com certeza já chegou nela esse vídeo. Então abre o seu olho, você vai lembrar de mim, né? Porque foi ontem, dia 24 de outubro de junho 24. Quando você ver esse vídeo, você cuidado com as suas amigas. Elas estavam falando sobre ele ser um gato, que ele é um gato, entendeu? E essa menina não merece ele, é muito bonito pra ela, entendeu? Ai, eu não aguento mais eu ficar ouvindo ela reclamando o tempo todo. Nossa, o careca do nada virou uma super afeminada, que isso. Ele sabe imitar bem, hein, caramba. Ele nasceu pra isso. Não sei, porque se der mole pra mim, eu pego. Ah, mano, que sacanagem. Se der mole pra mim, eu pego. Então ela vai pegar, né? Porque o homem é tudo safado. Com certeza ele vai dar mole pra ela. Eu sou o único homem que presta nesse mundo, cara. Não tem jeito. Mesmo assim, eu sou humilhado em videozinho de pego ou passo de um tal de Nobro Vlogs aí. Eu ainda não superei esse vídeo, mano. Nada a ver. Pega agora o namorado da Keylana e vai saber que ele só precisa dar mole pra elas e vá, puta, ligado? Nossa, e Silber, eu acho que ao invés de ajudar ela, só piorou a situação. Agora ela vai virar corninha. Não sei o que. Se der mole pra mim, eu pego. Então, abre seu olho. Com quem você anda? E serve pra todo mundo que tá vendo esse vídeo também. Até compartilha aí pra chegar na Keylana. E, de qualquer forma, falo pra vocês. Cuidado com as amizades. Nem sempre as amizades ajudam. Nossa, e o careca terminou o vídeo como se fosse um super herói do cinema. Um super conselho, nossa. Que profundo. Olha o impacto dessa frase que ele teve. Mas ele tá certo, mano. Cuidado com as amizades aí. O que mais tem é amigas que na frente da frente é uma frente e na frente da trás fala outra das frentes, tá ligado? Então, cuidado. O seu maior inimigo pode estar do seu lado, te abraçando e chamando de amigo, tá bom? É, é, é. E cuidado, hein, Keylana. Na primeira oportunidade, suas amigas vão sentar no seu marido que nem um guindaste vai conseguir tirar de cima. Sem querer tipo paranoia nem nada, mas... Abre o olho. Na hora da traição diferente, né? Pra vocês verem que nem sempre a traição vem de namoro ou casamento. Amigos podem trair também. Traição de amigo é o que mais dói. Você nunca vai esperar que o seu amigo vai te trair. A namorada, você pode ter uma ideia, assim, ah, pode acontecer, né? Sempre acontece. Agora, amigo, o que é isso? Tomara que esse vídeo chegue na Keylana e ela faça a justiça com as próprias mãos. Mas se chegar só no namorado dela, vai ser paia, que aí ele vai saber que é só dar mole. É perigoso. Não é isso, pessoal. Foi esse o vídeo de hoje. Se você gostou, pô, deixa o like aí, se inscreve no canal. Eu sei que você vê meus vídeos não é inscrito. Eu sei disso, eu sei que você vê todos os meus vídeos não é inscrito. Isso é sacanagem. Tô chateado com você. Me segue no Instagram lá também, pô. Eu sempre posto um monte de coisa. Eu fico postando stories o tempo todo dos lugares que eu vou e eu vou para uns lugares mó da hora, mano. É mó legal vocês acompanhar. Inclusive, hoje, no dia que eu tô gravando isso, eu tô me preparando para ir para um lugar bem legal. E vou gravar tudo para vocês. Mas como esse vídeo vai sair só sexta-feira, vocês não vão ver os stories. Então, vocês vão perder, né? Infelizmente. Mas me sigam para as próximas vezes vocês conseguirem me acompanhar, né? Mas é isso, pessoal. Deixa o like. Não esquece de postar lá no Instagram que você tá assistindo o vídeo. Eu vou repostar os stories, tá bom? E curtir todos. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijão.